Olá, YouTubilândia! Bem-vindos! Bora ser feliz! Vamos lá pra mais um Inset de hoje, que já começo falando de Luana Piovani detonando Vanessa Camargo no BBB24. Xiii! Mas antes, chegou aqui pela primeira vez? Ah, se inscreva, deixa teu like, ative o sininho pra receber as notificações e comentem e compartilhem à vontade. Ok? Vamos começar, então? Começando, então, Luana Piovani detona terror de Vanessa Camargo por Davi. Xiii! Pois é! Após toda a polêmica das acusações de Vanessa Camargo sobre Davi no BBB24, Luana Piovani se manifestou sobre o caso. Desde que Vanessa começou a falar que Davi é um agressor que desperta gatilhos dela por conta de sua violência, a Web ficou aguardando o posicionamento de Luana. Pois é! Então, gente, na manhã deste domingo, Luana Piovani usou as suas redes sociais para alfinetar a filha de Zezé de Camargo. Ironizando por fato dela estar sofrendo terror psicológico e por fato dela viver com o agressor, né? O ex-namorado, o dado do Olabela. Xiii! Ai, tadinha! Que barra! Não tá dando pra ser branco hoje em dia com todos os nossos privilégios. Ainda mais as pessoas ricas que só estão acostumadas a ver preto em lugar de subserviência. Imagina que absurdo dormir no mesmo quarto? A menina está em frangalhos. Ainda mais esse homem que fala alto. Imagina o que isso está fazendo com o psicológico dessa pessoa que namora um monge zen budista. Alguém precisa fazer algo para salvar esse lírio do campo. Escreveu a atriz. Xiii! Em seguida, Piovani compartilhou um post com a foto de Davi escrito, entre aspas, branco sempre passando vergonha. Será que comento? Continuou. Na web, os internautas comemoraram a manifestação de Luana Piovani, que já vem alfinetando a Vanessa desde que foi anunciada a entrada dela no reality. E por fato de ela já ter namorado o dado do Olabela, que a agrediu, agrediu ela e a camareira, e fala que a Vanessa está sofrendo com essa imagem. Está com uma imagem de um namorado agressor. Xiii! O que vocês acham de tudo isso? Quero saber a opinião de vocês. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e pode compartilhar à vontade. E o assunto é BBB24, né minha gente? Vamos falar agora de Rodriguinho. Pois é, saiba quais são as exigências do camarim de Rodriguinho. No BBB24, o Rodriguinho já demonstrou por diversas vezes vontade de sair do reality. Ele está lá falando, Ai, não preciso. Eu tenho carro, eu tenho dinheiro. Estou deixando de faturar para estar aqui. Pois é, está se achando no programa. E com o nome em alta, por conta de sua participação no reality, a coluna Metrópolis. Fábio Oliveira descobriu as exigências do camarim do cantor. Pois é, gente. Em contrato, o artista solicita dois camarins, sendo um para ele e outro para a equipe. O dele, na teoria, precisa ter 10 metros por 8. Tem de uma garrafa de gin, uma garrafa de uísque, uma caixa de cerveja. Aí aqui ele escolhe dois tipos, né? A marca que ele mais gosta. E caixa de bombom zero. Três pacotes de batata Ruffles, frutas e bandejas de frio. Para quem não sabe, Rodriguinho não pode comer nada que contém açúcar, porque ele tem diabetes. Isso ainda era quando ele era vocalista do grupo Os Travessos. Já para a equipe dele, em torno de 15 pessoas, entre músicos, produtores, assistentes, né? Que são os carregadores. É uma garrafa de uísque, Gatorade, achocolatados, energéticos, pizzas e bandejas de frutas. Outras exigências comuns de ambos são banheiros, ar-condicionado, lixeiras, além de uma pessoa para fazer a limpeza dos locais. Pois é, esses pedidos somente funcionam na prática quando o show acontece em grandes casas de espetáculos, já que o pagodeiro também se apresenta em lugares menores, que não tem sequer estrutura com camarim para oferecer. Então a pergunta aqui é, será que depois que o Rodriguinho sair do BBB, ele vai continuar exigindo coisas de primeira linha? Pois é, né gente? Quanta exigência. O que você achou de tudo isso? Comenta aqui e fala pra mim. E o assunto ainda é BBB, porque o Boninho dá nova alfinetada em administradores de perfis dos Brothers. Começou o mimimi. Xiii! Pois é. Os ABMs estão enlouquecidos, criticou o diretor. Indireta parece ter sido para a confusão criada entre as páginas de Yasmin Brunet e Davi. Xiii! Pois é. Boninho voltou a fazer uma crítica aos administradores dos perfis de redes sociais dos Brothers confinados no BBB. O diretor do reality não parece estar satisfeito com os embates entre chamados ADMs. Em um vídeo publicado em seu Instagram nesta sexta-feira, dia 26 de janeiro, Boninho sugeriu os administradores fecharem as boquinhas. Xiii! Então olha só o que o Boninho falou, gente. Abre aspas. Hoje começou essa loucura de vou trabalhar, vou fazer justiça, quem está errado, quem está certo. Os ADMs enlouquecidos com os processos, vamos arrumar juízes, advogados, vamos processar você, mais a galera que também segue o Big Brother. Não, não, não. Nada disso, gente. Calma! Menos! O BBB é um jogo, e quem decide é a galera, disse. E recomendou. Essa balela não vai ajudar. O diretor finalizou que quem decide e quem vence o jogo é o público. Xiii! Essa não é a primeira vez que o Boninho critica a postura dos donos dos perfis dos brothers. A primeira polêmica se deu depois das falas consideradas capacitistas de Michael Cosmer relacionadas a Vinícius Rodrigues, ambos já eliminados do reality. Na ocasião, o perfil oficial do merendeiro divulgou uma nota de esclarecimento e Boninho rebateu por meio de um vídeo. Abre aspas, ele diz. Como o ADM consegue entender o que o cara está pensando lá dentro da casa? O cara está pensando qualquer coisa, e aí eles vêm com nota de esclarecimento que o tal cara não está. Gente, cai na real. Isso não convence ninguém. Xiii! Pois é. Boninho, então, aí alfinetando os ADMs das páginas sociais dos brothers. O que você está achando de tudo isso? Comenta aqui, fala aqui pra mim. E não saia sem deixar o seu like, ok? E, gente, mudando de assunto, vamos falar agora de Regina Cazé, que ficou dois dias sem enxergar por conta de uma cola nos cílios, cílios postiços. Xiii! Pois é, minha gente. A atriz Regina Cazé revelou aos fãs no Instagram que ficou dois dias sem enxergar e que teve medo de perder a visão por causa de uma lesão em sua córnea. A ferida foi causada por mau uso de uma cola de cílios. Oh! Pois é, minha gente. Ela havia feito uma maquiagem para participar de um evento e usou cílios postiços. Parte da cola de forte fixação caiu em seu olho esquerdo e a atriz não percebeu. Achando se tratar de um terçol, ela seguiu por uma viagem nos Estados Unidos onde o caso piorou. Abre aspas, ela diz. É preciso ter muito cuidado com estes produtos. Eu fui cinco vezes ao oftalmologista durante a viagem. Meu olho estava totalmente seco e o médico disse que havia tantas lesões que meu olho parecia a superfície da lua, cheia de crateras. Conta a atriz no vídeo. Regina Cazé ficou cinco dias seguidos em repouso em um hotel e conta que em dois deles não conseguia enxergar com a vista atingida. Abre aspas, ela disse. Tudo ficava muito embaçado. Lavava o olho e não adiantava. Foi uma coisa muito brava. Tive muito medo. Disse a atriz, a apresentadora, que agora já está se recuperando. Gente, que susto, né? Olha o perigo. E ficam aí um alerta, hein? Pra quem gosta de cílios postiços, né? E quem usa muito desses produtos no olho. Olha, gente, muito cuidado, hein? E o que você achou? Quero ler a tua opinião. Quero ler o teu comentário sobre essa notícia. E, gente, vamos falar agora a história de Renato Aragão que nega que não queira ser chamado de Didi. Mentira deslavada, ele disse. Xiii! Pois é, mais uma polêmica envolvendo o Renato Aragão, eterno Didi Mocó, dos Trapalhões. Muitos famosos aí estão participando de podcasts, entrevistas, falando que o ator comediante não é tudo aquilo que o povo pensa. E aí o Renato Aragão se incomodou com tudo isso e afirmou que não se incomoda de ser chamado de Didi. Ele definiu como mentira deslavada os boatos de que o humorista de 89 anos repreendia quem usava o nome do personagem para se referir a ele no dia a dia, pedindo que o chamassem de Doutor Renato. Um dos famosos que falou isso foi o Carlos Alberto de Nóbrega. Tá aí na internet, vocês podem vasculhar em um dos podcasts que ele participou. Ele afirmou que o Renato Aragão não permite que os empregados o tratem como Didi, e sim de Doutor Renato Aragão. Xiii! O próprio Carlos Alberto de Nóbrega já falou. Vocês podem dar uma olhada e vasculhar aí na internet. Abre aspas, Renato Aragão disse. Como é que eu não gostaria de ser chamado de Didi? Um personagem que eu criei, a quem eu dei vida, que desde meus primeiros textos é quem está presente. Como é possível que eu não goste? Quem inventou uma coisa dessas é a tal da fake news, uma mentira deslavada, que agora com a internet acaba se espalhando muito rápido. Xiii! Pois é, afirmou o Renato Aragão em uma entrevista no O Globo. É, abre aspas, nunca disse que gostaria de ser chamado de Doutor Renato. É mentira. Meu nome é Renato e eu adoro ser chamado de Didi. Sempre vou amar o Didi, mocó, sonrisépio, colesterol, novalgínomo, fumbo. Somos tão intrinsecamente ligados que muitas vezes eu não sei onde começa o Didi e termino o Renato ou vice-versa. Completou o ator brincando com o nome completo do personagem. E depois de sete anos longe dos cinemas, Didi voltou às telonas essa semana como parte do elenco de Príncipe Lu e A Lenda do Dragão. É um filme infanto-juvenil estrelado pelo youtuber Lucas Neto. O que vocês acharam dessa polêmica toda? Xiii! Pois é, muitos famosos aí produtores, né? Fãs, denuncia aí essa má fama do Renato Aragão. Mas quero ler a sua opinião, quero ler o seu comentário aqui, hein? e não saia daqui sem deixar o seu like. E vamos falar agora do Remake de Renascer que estreou essa semana em horário nobre da TV Globo. Obra de Benedito Rui Barbosa foi reescrito pelo neto o Bruno Luperi. Pois é, o Ibope surpreende a estreia do Remake na Globo. Olha só que maravilha, gente! O primeiro capítulo do Remake de Renascer foi ao ar na segunda-feira, dia 26, e anotou na Grande São Paulo, o principal mercado publicitário do país, uma audiência de 26 pontos e 44% de participação, sendo a melhor estreia do horário nobre desde o Remake de Pantanal em 2022. As duas novelas são adaptações de tramas de sucesso de Benedito Rui Barbosa e voltaram às telas repaginadas, como eu disse, pelo Bruno Luperi. com um capítulo mais extenso, pois é, o capítulo de estreia teve uma hora e meia de duração. Superou em um ponto percentual a antecessora Terra e Paixão, aumentando em 4% a audiência no comparativo do primeiro episódio. Pois é, então, a estreia registrou 27 pontos e teve um avanço de 4%. A novela também teve desempenho levemente superior ao de Travessia, que foi a antecessora de Terra e Paixão, onde ambas marcaram 25,9 pontos em sua estreia. Pantanal, o remake do mesmo Bruno Luperi, beirou os 28 pontos em seu primeiro capítulo. Então, está aí a novela Renascer, que já teve o segundo capítulo também crescente na audiência, superando aí as audiências das antecessoras. Olha que maravilha, uma leitura linda, uma estreia bonita, marcando aí um alto índice de Ibope e deixando a Globo feliz da vida. Sucesso aí para Bruno Luperi em mais esse remake, Renascer aí, estreando com tudo nas telonas da Vênus Platinada. E o assunto agora é Cisa Guimarães, que tem a sua estreia definida aí na TV Brasil. Pois é, Cisa Guimarães que vai apresentar o programa Sem Censura, que já foi estrelado pela jornalista Leda Nagli. E para as negociações, para a sua vinda à TV Brasil, Cisa Guimarães mostrou um contra-cheque da TV Globo, onde mostra que seu salário era mais de 170 mil. Pois é, com os descontos ela acabava ganhando um pouquinho mais de 120 mil. Na TV Brasil, seu salário será de 70 mil. Ou seja, aí com os produtores, inclusive alguns deles são da TV Globo, que estarão comandando o programa, maquiadores, enfim, tudo, a emissora terá despesas com pouco mais de um milhão e meio por mês durante a produção do programa. Cisa Guimarães, felicíssima, já anunciou a sua volta à TV em suas redes sociais e o programa vai estrear no dia 26 de fevereiro. Olha só que bacana, Cisa Guimarães, feliz da vida, né? Anunciando aí a sua volta à TV depois de sua passagem por quase mais de por mais de 30 anos na TV Globo. Seu último programa na Vênus Platinada foi no programa É de Casa em 2021. E esse foi o nosso Inkset de hoje. Gostaram? Não sai sem deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhem à vontade. Até a próxima! Beijos! Bora ser feliz! Sempre! Tchau!